Música Olá meninas, tudo bom? Aqui é Stephanie e no vídeo de hoje estarei fazendo um Get Ready With Me e vou mostrar eu me arrumando pra ir jantar com as minhas amigas. Então se vocês querem ver como eu fiz essa maquiagem, mostrando o look e etc, é só continuar assistindo o vídeo. Música Bom, vamos começar com a maquiagem e desculpe se minha voz estiver um pouco diferente, é que eu tô doente. Pois enfim, depois de aplicar o primer para fazer minha maquiagem durar mais tempo, eu estarei aplicando a minha base da MAC, que é a Match Master Foundation. Música E eu apliquei com meu pincel de base o F80 da Sigma. Música Para o corretivo, usei o Fake Up da Benefit. Música Usei o Jumbo Eye Pencil da NYX como primer e potencializador de sombra. Para a sombra, usei o Paint Pot da paleta World's Famous Neutrals da Benefit, na cor My Two Cents. Música Depois, apliquei a sombra It's Complicated no centro da minha pálpebra. Música Depois, no côncavo, apliquei a sombra Kiss Me, I'm Tipsy, para dar um pouco mais de definição. Música Para iluminar a baixa da sobrancelha e o canto interno dos olhos, eu usei a cor Foxy da Naked 2. Música Embaixo da linha d'água, eu voltei esfumando com a mesma cor que usei no côncavo. Música Eu apliquei o rosto com o meu pincel da Sigma F30, com o pó da MAC, o Care Blend, na cor Light. Música E então, com o pincel chanfrado, eu apliquei a sombra mais escura marrom da paletinha da Sonia Kashuk. Música Bom, agora para finalizar os olhos, eu apliquei uma máscara de cílios. A que eu usei foi a da Colossal, da Maybelline. Música Para o blush, eu apliquei um rosinha opaco da Dior, já que eu achei que a minha maquiagem já tinha bastante brilho. Música Para o bronzer, eu usei o Duo da Elf. Música Já que eu estava indo para o shopping, eu apliquei só um pouquinho de iluminador. E eu usei o Soft and Gentle, da MAC. Música Para o batom, eu resolvi usar dois. O Plisme, da MAC, que ele é um opaco. E também o Lip Butter, da Revlon, na cor 080 Strawberry Shortcake. Música Bom, depois de me queimar, eu usei o protetor de caminhão. O cabelo da Aussie, o Hair Insurance. Música Bom, para o meu cabelo, eu fiz bem básico. Eu só fiz uma chapinha e sempre no final, virando o meu cabelo para dentro, para deixar as pontas mais bonitas. Música Eu não sei como, mas depois de queimar meu dedo de novo, eu só desisti e apliquei um reconstrutor de cabelo da 3CM, o Split Remedy. Música 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 Bom, eu não lembro onde eu comprei a blusa, mas o casaco que eu estou usando é da H&M. Música A calça é da Zara e o sapato da Gass. Música Música Esse perfume que eu estou amando é o J'adore, da Dior. Eu espero que eu estou pronunciando isso certo. Música Bom, meninas, esse foi o Get Ready With Me. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir. E se você é nova no canal, se inscrever. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Mua! Música Música